Música Porto Alegre recebe durante a Copa de 2014 O quiosque Campanha Brasil Orgânico e Sustentável Entre os dias 14 e 20 de julho O Cais do Porto terá produtores de diferentes estados Divididos em seis cooperativas expondo seus produtos Segundo o Secretário Nacional de Segurança Alimentar Arnudo de Campos O quiosque pretende gerar lucros E incentivar os agricultores Do Cais do Porto, Antônio Carlos de Marque O Mãe de Deus, localizado próximo ao estádio Beira Rio Vai se tornar o hospital referência durante a Copa do Mundo Ele já antecipa uma série de melhorias no projeto de expansão O setor de emergência, por exemplo Vai ter a capacidade reforçada em 30% Além disso, um projeto de preparação Vai capacitar os funcionários Para melhor atender os estrangeiros Do Hospital Mãe de Deus, Júlia Braga O Moinho Shopping, que fica ao lado de um dos hotéis de maior procura de Porto Alegre Não tem nenhum plano para preparar seus funcionários durante a Copa De acordo com a assessoria de imprensa A estratégia que vai ser tomada durante os jogos ainda está em desenvolvimento A gerência da loja Richards Disse que é sempre dada preferência aos candidatos que tenham fluência em inglês O que também está sendo feito pelas outras lojas do estabelecimento Da Olavo Barreto Viana, Pedro Pachão A capital gaúcha possui 80 hotéis das principais redes E mais de 12.700 leitos para receber os visitantes durante a Copa do Mundo O hotel mais próximo ao Estádio Beira Rio Possui 167 quartos E não tem mais nenhuma vaga para os dias de jogo na cidade O setor de hotelaria vai ser um dos que mais vai faturar durante a Copa do Mundo no Brasil Para o Editorial Jota, Júlia Braga Que vai ser um dos quaiscedores são experimental Que vai ser o bem-estar Qualquer como a200 maiores do Mundo no Brasil Aos dois- several meses Brio Brio Grego É um acessório A印象äsia de proteção Aqui no Brasil Clay Videossau'da Aqui no Brasil